Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes em menos de 5 dias, eu vou sortear essa navádia pra vocês. Pode ser uma faca nem tão bonita, mas você pega ela, mano, e troca por qualquer skin, porque ela tá até um pouquinho cara. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo onde vamos abrir caixas e ganhar skins de CSGO e não skins de GO. Porque eu tô ligado que aqui no Brasil ninguém gosta de skins de GO. A gente tá aí, tá ligando pra skins de CSGO. Então eu conheço um site muito bacana onde você pode depositar skins de CSGO e você pode retirar skins de CSGO. E tem uma vantagem muito grande aqui, que, tipo assim, o que você ganha, você consegue retirar uma skin de CSGO bem mais cara do que esse valor que você ganhou. Então, basicamente, se você ganhar 100 dólares aqui, você pode retirar uma skin de 200 dólares, 300 dólares. É estranho, mas já já eu explico pra vocês. Enfim, galera, eu estou aqui no ThatDrop.com. É o melhor site de abertura de caixas que eu, particularmente, já vi. Eu já gravo aqui, ó, há muito tempo, bem antes de dar aquele problema todo do trademan de 7 dias da Valve e tal. Enfim, eu já gravo aqui há bastante tempo e eles conseguiram colocar um método aqui no site deles que, mano, praticamente burla todo aquele sistema da Valve. Não coloca a sua conta em risco, então, mano, não tem como você ser banido, por exemplo, não. E você pode depositar aqui no skin de CSGO, apostar e retirar. Bem, antes de tudo, eu peço que vocês entrem aqui pelo link da descrição. Cliquem aqui, ó, nesse maisinho do lado do seu nome. Antes de colocar uma quantia que você queira depositar, clique aqui e vai em usar cupom. E aí você coloca aqui o cupom CACHORRO1337. Depois é só clicar aqui em usar agora. E o melhor, pessoal, você estará ganhando um bônus em cima de qualquer depósito. Ou seja, se você depositar 100 dólares aqui dentro do site, você ganha 105 dólares. O que é suficiente pra você abrir uma caixa de alpe de graça, por exemplo. Além disso, pessoal, você pode depositar não só dinheiro aqui no site, como também as suas skins de CSGO. Clicando aqui, ó, nessa aba de Skin Pay. E aí ele vai abrir esse outro site, que é o skinpay.com. E é por aqui que você deposita as skins de CSGO que você quer apostar dentro do site. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui mais de mil dólares dentro do site. Então vamos abrir todo esse dinheiro em caixas dentro do site. E no final do vídeo eu vou ensinar pra vocês o que vocês devem fazer pra poder retirar essas skins para o seu CSGO, beleza? Então vamos lá. O que que eu vou começar? Hoje eu tô afim de não enrolar muito e ir pra caixa cara. Vamos começar aqui por essa Juice Fruit. Vou começar abrindo uma só. Se der sorte, a gente abre mais. Se não der, a gente para por aqui. É, não deu sorte. Vamos abrir três. Vamos abrir três pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte. O legal é que é ganhar uma luva, uma faquinha. E a gente tá com muito azar nessa caixa. Já era. Vamos vender tudo. Vamos abrir a caixa própria de alpa. Ela custa só 5 dólares. Então eu já vou abrir, mano, 4 de uma vez. Tô nem aí. Vamos ver o que a gente ganha. Calma, calma, calma. Mano, muito bom. A gente gastou ali 20 dólares e ganhou 100. Então tá GG. Eu vou deixar aqui só a Boom. E vou abrir mais quatro dessa caixinha aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Tem que vir alguma coisa boa. Ô, mano, mais uma Boom. Aí tá fácil. Tá fácil demais. Ganhei 143 dólares agora. Vamos abrir caixa de luva, pessoal. Vou abrir duas caixinhas de luva. Cada uma custa 140 dólares. Então, é, não foi bom, cara. Não foi legal. Nada bom. Tem aqui caixinha de faca também. 55 dólares. Vou abrir quatro. Gastar 220 mesmo. Tô nem aí. Vamos ver se a gente tem um pouco de sorte. Calma, calma, calma. É... Foi legal também, cara. Não foi legal também. Temos ainda ali 400 dólares. Vou abrir aqui, pessoal, essa caixa premium. Olha só o que dá pra vir nessa caixa. Se vocês tiverem um dinheirinho sobrando aí, coloca 35 dólares aqui e abre nessa caixa premium. Vale a pena. Eu gosto bastante dela. Então vamos abrir, mano, duas. Vai, vamos abrir duas. Depois a gente abre mais duas. E vamos ver se a gente ganha por... Aí, mano. Pô, só porque eu falo que a caixa é boa, eu tô tendo azar, cara. O que que tá acontecendo? Vamos abrir mais duas aqui pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte. 45, 65. Então, a segunda deu bom. A segunda chance deu bom demais até. Bom demais. Essa caixa grow, eu também gosto bastante. Porque ela custa 14 dólares, mas tem chance aqui de vir em faca. E, ó, vem bastante faca. Não é algo tão raro. Então vamos abrir aqui quatro de uma vez, mano. Não tô nem aí. Vai quatro de uma vez mesmo. Vamos ver se a gente tem sorte. Gama, nova M4A4. Ah, tá. Não foi tão bom, admito. Mas não foi tão ruim também. Vamos vender tudo e vamos abrir mais uma vez, cara. Vamos abrir mais uma vez. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte. Puts, grila. Tá feia a situação aqui, hein, cara. Começamos com mil e terminamos com oitocentos e oitenta. Mas calma, não é o fim. Não é o fim. A gente pode vir aqui, ó, no upgrade. E vamos tentar dar upgrade aqui em alguns itens pra ver se a gente, sei lá, consegue um lucro, ó. Então a gente pode transformar essa arma de cento e seis pra essa flip de cento e vinte e oito. A chance é de setenta e quatro por cento. Mano, é aquela mesma coisa do estilo do CSGO Magic, sabe? Então, vamos ver se a gente consegue upgrade. Ganhamos. Fácil, tranquilo. Vamos lá, pessoal. Mais uma tentativa de upgrade de AWP Boom pra Falcon, Knife e Tiger Tooth. Vamos ver se a gente consegue. Tem que vir. Tá da hora esse upgrade, hein, cara. Galera, se a gente conseguir esse upgrade aqui pra ganhar essa luvinha, a gente já consegue chegar, passar dos mil e, mano, deu bom, deu bom. Então, olha só, pessoal. Eu coloquei todos os meus itens mais baratinhos, né? Aquelas Alps, aquelas M44. E vou tentar fazer um upgrade e transformar tudo isso numa luva. Vamos ver se a gente consegue. É uma chance aí de setenta e cinco por cento, mais ou menos. Tem que dar, mano. Por favor. Tamo mestre nesse negócio aqui, cara. Mestre. Começamos com um mil e tivemos o lucro aqui de quarenta e cinco dólares, né? Estamos saindo com quarenta e cinco dólares. Só que, na verdade, na hora de retirar, a gente vai conseguir muito mais do que isso. A gente consegue ali quase dois mil dólares ou até mais. Porque o método deles para o Ifidral é um método muito bacana. E um método que, manos, é muito bom. Vale muito a pena aí pra galera como eu, que gosta de trocar skins no CSGO. Vamos lá, galera. Pra retirar das skins aqui, é muito simples. Vou usar como exemplo aqui essa AWP Boom Factor New. A gente clica aqui em Enviar, seleciona ela e clica aqui nessa opção de Cash Out. Antes disso, pessoal, você precisa criar uma carteira de criptomoeda em algum site confiável. Eu recomendo o Crypto MKT. Sem muita enrolação, pessoal. Nesse site aqui, eu crio uma carteira onde eu posso guardar Bitcoin e Ethereum, que são duas criptomoedas. E é com elas que a gente vai conseguir pegar a skin de CSGO. Calma, pode parecer um pouco confuso, mas não é. É muito fácil. Bem, pessoal, fazendo aqui o seu cadastro no Crypto MKT, você vai ter a sua conta pessoal de Ethereum, que no caso é esse código gigantesco. E aí você cria um perfil de retirada aqui no Death Drop com o seu código, que no meu caso eu já criei. Já está aqui, já está tudo configuradinho. Aí pronto. Depois você seleciona, confirma o levantamento. E aí, pessoal, ele vai mandar o valor da skin que você pediu para retirar em Ethereum para a sua carteira no site que você escolheu. No caso, eu recomendo, mais uma vez, o Crypto MKT. Pronto, pessoal. Depois você vem aqui nesse site, que é o BitSkins. É um site exatamente igual ao OpenSkins, quando ele trabalhava ainda com skins de CSGO. Porque aqui você pode comprar e vender skins de CSGO. E aí o que você faz? Você vem aqui no seu balanço. E aqui tem todas as opções de depósito. Você seleciona aqui o método de Ethereum. Seleciona quanto você quer depostar. Eu vou depostar 100 dólares. Clica aqui para comprar. E aí ele vai te dar essa telinha aqui, que parece muito confusa, mas não é. O que é basicamente isso daqui? Bem, primeiramente, esse daqui é o código de Ethereum deles. É o código que você vai utilizar para enviar Ethereum para esse pessoal. Vem aqui no site Crypto MKT, onde tem o seu Ethereum depositado. E nessa parte de enviar Ethereum, você coloca aqui o código deles, o código de destino. E aqui já tem o valor de Ethereum, que corresponde a 100 dólares. Então você copia, cola aqui e depois clica em realizar transferência. Pronto, já foi confirmado o envio do dinheiro. Agora é só esperar um pouquinho, cerca de 5 minutos. E o valor será depositado aqui no BitSkins. E pessoal, tem muita skin aqui dentro do site. Tem skin de faca, de AK, mano. De tudo que você quiser. E o da hora que é o seguinte. Com esses 100 dólares, eu vou comprar uma skin CSGO, só que o preço de venda dela. Ou seja, o preço que alguém lançou para pegar esse dinheiro na vida real. Porém, normalmente a galera coloca 60% do valor que a skin realmente vale. Ou seja, uma skin de 100 dólares, eu pago 60 dólares aqui. Então, uma skin de, sei lá, com esses 100 dólares meus, eu consigo pegar uma skin de até quase ou mais de 200 dólares. Então pessoal, por isso que eu digo que o Death Drop é quase impossível você não lucrar naquele site. Você deposita tipo 1.000 dólares. Se você conseguir 900, na real, na hora de retirar suas skins, você vai conseguir, sei lá, uns 1.500 ou mais até. Ó pessoal, já caiu aqui o balanço. Eu tenho 102 dólares. E galera, eu já escolhi uma skin aqui dentro do site. Uma skin de 99 dólares. Que é basicamente uma Navadia. A nova faca do CSGO. Peguei uma Blue Steel Minimal Air. Então, já coloquei no meu carrinho. Agora é só aqui dar check-out. Confirme check-out. Então, vamos aceitar aqui, pessoal. Navadia. Vamos confirmar a proposta. E posso fazer aqui uma brincadeira com vocês, né? Um desafio, na verdade. Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes em menos de 5 dias, eu vou sortear essa Navadia para vocês. Pode ser uma faca nem tão bonita, mas você pega ela, mano, e troca por qualquer skin. Porque ela está até um pouquinho cara. E é isso aí. Agora vamos ver essa skin lá dentro do jogo. E vamos ver também se ela é da hora ou não. Bom, dia 1ª eu confesso que não acho que não dora não, mas sei lá. Vai que minha opinião... Vamos lá, galera. Já estamos aqui no CSGO. Então, sem muita rolação, está aqui a faquinha Navadia. Mano, ela é bem estranha, cara. Ela é diferente das outras facas do CS. Porque ela é bem pequenininha. Ela é quase... Tipo, a lâmina dela é quase um negócio minúsculo. O saque dela é interessante. Eu admito, tenho que ser sincero. Assim, não é mais bonito que uma M9, que uma Butterfly, que uma Baneta. Né? Talvez nem mais bonito que uma Guts. Mas... Está aqui, pessoal. É uma faquinha nova. Não vou ficar com ela por muito tempo. É... Para começar, aqui. Se o vídeo bater 15 mil likes em menos de 5 dias, eu vou sortear ela para vocês. No CS.Money, por exemplo, ela está valendo em torno de 150 dólares. Então, é o que eu disse. Eu paguei 100 por mais 15 de 150. Olha o lucro que eu tive. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva. Ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, que eu acho um 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho